Olá amigos do canal Expresso, mais uma vez estamos trabalhando com o que há de melhor em Santiago e na região. Notícias de toda a nossa gente, nosso querido povo, aqui a gente trabalha para levar o nosso carinho até você e conquistar mais a cada dia a sua atenção. Por isso que eu peço que se inscreva no nosso canal. O canal Expresso já está para quase 10 mil inscritos, contando com você a sua participação. E a gente segue trabalhando no mês internacional da mulher, falando com as mulheres. Hoje a gente recebe aqui duas atrizes que fazem parte de um dos grupos teatrais mais respeitados da região, do estado, já premiado, que é o Dom de Semblantes, com vários trabalhos em todo o estado. Está aqui à minha esquerda a atriz Ângela Genro, que já esteve inclusive na capital há pouco tempo, fazendo o seu trabalho. A Catiane Dornelis. E depois tem um segredinho que eu quero que elas contem aqui para nós, que é a visitação que fizeram nos bastidores da novela da Globo, A Dona do Pedaço, se é esse o nome, se a Globo não mudar até lá, que vai ao ar em breve, às 9 horas. E quando se fala em Globo, já se sabe, né? As atenções se redobram. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o trabalho delas e depois a gente vai querer saber sobre o trabalho delas com esses atores, porque elas foram lá ser, todo o grupo de Teatro de Santiago, para serem figurantes desta próxima novela. Eu quero saber direitinho aí, tenho certeza que você também quer saber como é que foi o papo lá com a Fernanda Montenegro, Juliana Paz, o Palmeira e toda aquela equipe, toda aquela coisarada que eles trazem para o estúdio, cenário, a gente quer saber deles. Catiane, tudo bem então? Você está no teatro há quanto tempo? Tudo bom, boa noite, João. Estou há três anos já no Dom de Semblantes, convidada pela Ângela. Descobri uma nova oficina de teatro, da oficina do Pablo Damian, e daí desde então integro o grupo. Tem se dado bem, tem gostado, mudou muita coisa na tua vida, participação? Sim, mudou bastante, é uma experiência muito boa, gratificante, o teatro é transformador, ele é totalmente transformador, é uma outra vivência na vida. Traz muitas alegrias também, muitas experiências, emoções. Sim, traz, é muito gratificante estar num palco. Eles estão trabalhando alguma peça agora, em seguida? A gente continua ainda na espetáculo Marias, que tem uma divulgação bem grande, que fala sobre a violência contra a mulher, em todos os âmbitos. E também, por enquanto, Marias, né? A gente vai continuar com o espetáculo. Quantos fazem parte da peça? Somos em três, né? As Marias. E mais o rapaz, o Tiago, eu, a Ângela e a Luana. Olha aí, então já foi até para Porto Alegre, né, Ângela? Ângela Genro, você esteve lá com a equipe em Porto Alegre na Semana da Justiça, levando esse trabalho maravilhoso. Tudo bem? Tudo bem, João. Pois é, a gente, com esse espetáculo Marias, que na verdade é um espetáculo que visa o enfrentamento da violência doméstica, nós tivemos, assim, muitas alegrias com esse espetáculo. No ano passado, no mês de novembro, nós fomos, então, convidados a fazer o encerramento da Semana da Justiça, lá em Porto Alegre, e nos apresentamos no Fórum Central 2, lá. E isso tudo a convite da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, isso, do Tribunal de Justiça. E graças, é claro, ao apoio da doutora Cecília Bonotto, que sem ela não seria possível. Na verdade, assim, João, esse espetáculo eu mesma o escrevi, e justamente baseado em todos os fatos que a gente faz parte do nosso trabalho, porque eu, antes de mais nada, eu sou oficial escrevente da vara criminal. Então, o que acontece? Diariamente, eu trabalho com a Lei Maria da Penha. E baseado em tudo aquilo, naqueles relatos, naquelas entrevistas, naquelas histórias daquelas mulheres, é que eu pensei, olha, está aqui um bom material para nós fazermos, então, mais uma campanha, não é? De divulgação, de conscientização. E aí, então, surgiu o espetáculo Marias, que a doutora Cecília, então, abraçou, e acabou, então, indo para o Tribunal de Justiça. Que bacana, olha só, a gente conversando aí no mês da mulher, com elas, com esse maravilhoso trabalho, interessante, né? Eu sempre me emociono quando falam, de uma certa forma, da violência, que eu trabalho maturando a biologia do amor, o amor cooperativo, e se quiser me ver muito chateado, muito deprimido, é saber que uma criança, uma adolescente, qualquer pessoa, mas, principalmente, uma criança, um adolescente e uma mulher, foram agredidas, essas pessoas agredidas dos seus direitos, seja com a palavra, seja fisicamente, financeiramente, da forma que for. E você que está nos assistindo, você homem, você mulher, olhe para o lado e tenha mais amor na vida, porque você vai ver que tudo vai mudar. E nós somos, nós, homens, somos dependentes, muito dependentes delas, dessas mulheres que nos enfeitam os nossos lares, que nos trazem alegria. E a Catiana está aqui, ela já entrou para o teatro há alguns anos, e está trabalhando nessa peça aí, nesse espetáculo, né? Que são, que é as Marias. E o que o povo fala, Catiana, quando vê você na rua, que você trabalhou, que te assistiu lá, que você vê de perto, que as pessoas vão ver a arte transformada, porque a arte é uma cópia da realidade, e vocês, no palco, transmitem, né? As pessoas se emocionam, como é que é? Conta um pouquinho. Sim, as pessoas, elas, num primeiro momento, elas meio que se chocam, assim, né? Mas, depois, elas vão vendo que é a realidade, e nós vamos se mostrar de uma maneira mais, digamos, mais poética, né? Então, todo mundo que vai ver o espetáculo não vai ver nenhum olho roxo, não vai ver nenhum hematoma, assim, visível, sangue, mas sim o que realmente acontece, mas de uma maneira bem mais leve, mas que faz parte de muitos lares brasileiros, né? Tanto aqui em Santiago, quanto no Rio Grande do Sul, enfim, no mundo, né? A violência, ela é bem... Hoje em dia, ela está muito enraizada nas famílias, né? Nos lares das pessoas. O que você atribui, principalmente, à violência do homem em relação à mulher? O que você atribui? Será que é cultura? Será que é falta de estudo? Será que é falta de criação? Berço? O que você atribui isso? Na realidade, eu acho, assim, que a família, principalmente a mãe, ela tem que ter aquela educação, né? Que, realmente, a mulher, ela é um ser, não frágil, mas ela é um ser poderoso, né? Mas que ela tem que ser tratada com respeito, assim como todo mundo, né? Então, eu creio que é muito realizado o machismo ainda, sabe? Homem não chora, homem tem que ser bruto, homem tem que falar a última palavra e falar mais alto. Não. Não é por aí, né? Não é bem por aí. Olha só, viu só. E nós pensando, Ângela, que o machismo impregnado, né? Não vou dizer na nossa alma, mas no nosso íntimo, eu já soube de pessoas e eu convivi quando a própria mulher internaliza essa violência, porque as mães antigamente diziam assim, meu filho, se essa mulher te maltratar ou não for como o teu agrado, você bata. Não pode matar porque vai preso, mas você pode deixar ela meio, deixar ela com marcas para ela aprender a te respeitar. Já vi, presenciei, inclusive na minha família, os mais antigos, dizendo isso. Pois é, João, tu sabe que ainda seguindo na linha de pensamento da Catiane, uma das coisas que a gente pensou, uma das coisas que a gente viu, foi o seguinte, se tu queres mudar alguma coisa, tu tem que começar na educação. E na educação em casa, não é? Então, assim, não, é a mãe para ajudar todas as mulheres para fazer esse empoderamento feminino, tem que partir da mãe já ensinar o filho, o homem. Meu filho, trate com respeito, meu filho, não se faz assim. Homem chora, sim, porque o homem tem sentimento. Homem não precisa bater, homem precisa falar. E daí, então, todos vão se entender. Então, realmente, quando a Catiane começou a falar ali em mulher, sim, nós, enquanto mães, temos que pegarmos nossos filhos e conversar com eles e dar exemplo. Porque uma criança, se ela ver o exemplo em casa de alguma coisa, ela vai reproduzir na vida. Então, ali é que está o barro para ser moldado. Vamos começar agora para, quem sabe, daqui a um tempo, termos uma nova estrutura familiar. O machismo realmente ter saído, digamos assim, do nosso convívio social. Bacana. Agora eu quero saber, então, para a gente encerrar essa entrevista, deixar ela ainda mais saborosa ainda em relação à mudança que vamos fazer aqui de assunto. Porque elas estiveram lá, então, como eu disse no início, com o pessoal da Globo. E aí, Ângela, foi muito emocionante? Quando chegou lá, não deu aquela tremurinha? Assim, nossa, estou aqui do lado da Fernanda. Como é que ela é, hein? Como é que ela te recebeu? Não, mas é que é assim, ó, João. Em primeiro lugar, é assim, ó. Então, povo de teatro, o teatro e a televisão são coisas totalmente diferentes. São artes diferentes, pode até ter o mesmo objetivo, mas são artes diferentes, técnicas diferentes, enfim, tudo. O teatro não tem, tem que improvisar mesmo. Não, eu acho que é assim, ó. Eu acho, inclusive, que, por exemplo, para um ator, para uma atriz que está começando, se faz parte do teatro para ir para a televisão, eu acho que é mais fácil do que ao contrário. Sair da televisão e vir para o palco, meu Deus, é terrível. Bom, mas então, assim, ó. Quando surgiu essa oportunidade de tão próximo a nós, aqui em Nova Esperança, a ver as gravações, então, da próxima novela das nove, né, da Globo, eu me interessei pelo assunto. Porque, claro, né, enquanto diretora, poxa, Mora Maltner, não é qualquer pessoa, é a Mora Maltner que é isso aí. Então, eu procurei entrar em contato com o pessoal de Nova Esperança, que muito gentilmente me recebeu, me encaminhou para a produção de figuração, e eu mandei material. Eles pediram material, eu mandei, só que, é claro, eu não iria jamais mandar um material só meu, né? Eu tinha que mandar também de alguns integrantes do meu grupo. Que, graças a eles, então, fizeram uma seleção de material e aceitaram, então, que nós fizéssemos essa figuração. Bom, eu tenho que te dizer o seguinte, eu, particularmente, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito controlada. É como eu digo, eu não sou calma, eu sou controlada. É claro que eu tinha vontade de te atar como qualquer outra pessoa, não é? Mas nós estávamos lá como? Para fazer um trabalho e para ter o que diz o Pablo Damián, um aulão, né? Uma aula, na prática, como é que funciona a coisa, ver por dentro, por trás dos bastidores, né? Porque uma coisa é o que tu vê na tela, né? E outra coisa é o que tu vê fazendo aquilo acontecer. Eu não imaginava que seria daquela forma. Eu não pensei que fossem tantas pessoas envolvidas. É verdade que eles trouxeram até cana de milho seca para o cenário, palha seca. É assim, ó, começa que nós éramos mais ou menos, o quê? Uns 40 figurantes e eram 200 pessoas para trabalhar. Então, assim, ó, tu fica assim, ó, é impressionado com a quantidade de pessoas, de trabalhadores da Globo e a parafernália de equipamentos que eles trazem. Se vocês olham dentro dos caminhões deles, assim, as máquinas, tudo, é impressionante tanto de som, de luz, a questão figurino, a questão cenário. Aquilo que a gente, realmente, eles podem brincar de Deus. Eles podem, realmente, remontar o mundo. E ali que a gente vê a questão da palha de milho, por exemplo. Claro, quem conhece linha 1 ali em Nova Esperança, sabe que do lado tem uma lavoura. E aquela lavoura não poderia aparecer na nova novela, até porque... Imagina, você passa na... O milho é verde, né? Não, imagina, e você passa no Espírito Santo, que não seria aquela lavoura. Não tem nada a ver. Então, eles, realmente, fizeram uma lavoura de milho fake. Totalmente fake. Muito lindo. Outra coisa que nos, assim, nos impressiona em termos de cenário, foi todo recoberto com o feno, né, Maé? E, depois disso, máquinas passando um pó, espalhando um pó por cima daquele feno. Quem olhava ali, quem caminhava, como nós, sabe das dificuldades que é de andar naquilo ali. Que porra ia ser, tipo, para representar poeira? Exatamente. Era uma coisa, assim, né? Que, no vídeo, todo mundo jura que é outra coisa. Não vou contar, né? Nos nossos sentidos, como diria Platão, nos enganam, né? Nos enganam. E a arte, o que é? É isso, né? É a arte da encanação. A ilusão, né? A ilusão, claro. Então, tem muitas coisas, assim, muito interessantes. Com relação aos artistas, gente, eles são muito simples. Os atores que vieram são muito simples, muito afáveis, muito carinhosos com a gente. É claro que, por exemplo, nós tivemos o contato direto com o Marcos Palmeira, contato direto com a Fernanda, com a Mora, querida. Mas, assim, ó, não é um contato de conversar, amenidades, conversar... É, não, isso não há tempo para isso. Nós tínhamos, assim, um contato mais profissional mesmo. Por exemplo, eu fiquei, digamos assim, ó, digamos que eu tenha ficado duas horas do lado do Marcos Palmeira, com um sol terrível na cabeça. Ah, teve isso? Sim! O pessoal pensa que foi moleza? Não, era assim, ó, era terrível estar do lado do Marcos Palmeira, saber que se eu fizesse assim, eu o tocaria, mas eu tinha que estar no meu lugar, olhando para a marca que eu tinha, fazer o que eu tinha que fazer. E era muito lindo estar ouvindo a voz da Mora, dizendo, atenção, mais para a direita, mais para a esquerda, vem para cá. Aquela coisa de direção mesmo, mas muito respeitadora, sabe? E falando Marquinhos, e o Marquinhos era aquele ator que a gente tanto admira pela tela, né? Entende? O tema do Chico, né? É, imagina. Ó, Fernanda Montenegro. Todo mundo me pergunta, é dela, é claro. E, infelizmente, eu não pude tirar nenhuma foto com o Fernanda Montenegro, porque eu a encontrava sempre, ontem, no set de gravação, onde é proibido tirar foto. Não tem como. Mas eu ganhei o abraço mais gostoso e ouvi as palavras mais gostosas que eu poderia ouvir. Hoje é, sem dúvida, a maior atriz brasileira. Sem dúvida, é uma diva e um ser humano, assim, muito querido. E do teatro? E do teatro. Aliás, é uma das coisas que todos, nas poucas horas que a gente pôde conversar, eles dizem sempre que eles fazem televisão, o trabalho deles é televisão, mas eles são apaixonados pelo teatro. Eu sempre ouço isso. É, eles todos dizem. É, eles dizem. Tá bem, vamos encerrando o nosso trabalho aqui. Quero ouvir mais um pouco da Catiane daí, Catiane. Você viu o que ela viu, sentiu o que ela sentiu ou se emocionou muito mais? Não, assim como a Angela falou, eu sou, apesar de eu fazer teatro, sou bem tímida. A Angela sabe, né? Então, assim, na realidade, eu sou noveleira desde os seis anos de idade. Sou e gosto muito de novela. Sou, assisto todos os dias. Tá, tem algumas mais, umas preferidas, né? Até porque a minha emoção realmente foi... Qual a primeira novela que você assistiu? Vamos ver se tem boa memória, então. Que isso, eu. E uma sátira interessantíssima dos portugueses, né? Uma novela maravilhosa. Até comentei com a Angela, né, que nós gostaríamos de... Porque eu gosto muito da parte técnica do figurino. Então, agora, no espetáculo Marias, eu e a Angela assinamos o figurino. Então, eu gosto muito, assim, e ver os técnicos trabalhar, principalmente, o figurino foi fantástico. E, por coincidência, a Mora Bautner, que é a diretora dessa novela, ela é a diretora da novela que eu mais gosto, que é Coral Encantado. Então, pra mim, assim, foi... A realização. A realização. Conhecer ela, principalmente. Então, diz, onde é que a gente vai poder assistir as Marias, novamente? Marias tem algumas coisas já marcadas, mas ainda está em negociação pra ver datas e horários. Mas, em breve, poderemos ter. Com certeza. Então, vamos lá assistir a Catiane Dornelis em cena. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Angela. Convide a todos pra continuar assistindo o Dono Semblantes e essa equipe maravilhosa. Eu penso que ela é mais jovem ainda no teatro, mas eu penso que a Ângela não perde nada para os atores, atrizes que estiveram aqui, porque realmente já assistiu o seu trabalho e ela é competentíssima no palco e ela faz a gente chorar, faz a gente rir. Parabéns por esse trabalho, porque nós precisamos da arte, não é mesmo? É verdade. Bem assim, João. É verdade. Eu sempre digo, aqui em Santiago nós podemos ainda realizar teatro. Muitas cidades, infelizmente, fecharam, muitos grupos terminaram, mas, Santiago, a gente conta com carinho, com respeito de muitas pessoas que nos auxiliam, como tu estás dando pra nós, assim, ó, esse espaço aqui maravilhoso na mídia. Muito obrigada. E esperamos realmente contar com a tua presença agora. Marias está sendo contactada agora mesmo. São Vicente, São Pedro e Quevedos já nos chamou. Então, nós estamos fechando, não é, as agendas, assim, e vamos estar levando, não só o nome da Dom de Semblantes, mas vamos estar levando a terra dos poetas, né, por todo esse Rio Grande do Sul. Um abraço lá pro Pabllo, né? Ah, sim! Servente, ator, com as suas oficinas. Meu parceiro, é, meu parceiro. Depois que o Pablito veio pra Santiago, realmente a gente se abraçou e resolveu mudar um pouquinho mais ainda o cenário daqui da arte. Valeu! Obrigado, amigos, obrigado a Catiane, obrigado a Ângela, e a gente volta com uma próxima oportunidade, com outras matérias, e quero agradecer o Estúdio Caio Gera Fotografias e Vídeos, também a Nicola Veículos, Virtual Móveis, Jornal Expresso, a assessoria aqui do Eder Alves, excelente profissional que está conosco, e fique ligado aí, aqui no canal você pode se inscrever e receber o toquezinho ali no sininho dos nossos vídeos, do nosso trabalho, que aos poucos a gente vai indo, com 10 mil inscritos daqui uns dias, graças a você, querido telespectador, tchau e até uma próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON